Primeiro, eu quero aqui pugnar por esse princípio que o nobre deputado sempre reitera em pugnar, que é os princípios civilizacionais. Eu confesso que eu tenho antagonismos ideológicos profundos com o que o nobre deputado defende. E eu diria até que, pra mim, eu teria que ler os livros de Freud, de frente pra trás, todos eles, pra entender o discurso do PT. Porque o PT, no passado, era aquele guia messiânico que veio pra tirar o Brasil dos corruptos, tirar o Brasil daquelas oligarquias. Aí depois ele mudou e se embrenhou no meio das oligarquias, sobretudo do PNDB. Logo depois ele vem com discurso que diz que sofreu um golpe, que o impeachment foi um golpe, golpe este que foi supostamente dado justamente com esse que agora os senhores estão se amalgamando novamente, tudo em busca do que vocês argumentam como sendo necessário para governar. Então, eu confesso que diante desses aí, eu faço um prelúdio aí nesse sentido, pra dizer da minha dificuldade de compreender todo o discurso que foi trazido pelo nobre deputado. Agora, eu quero fazer uma pergunta, objetivamente falando assim, em que ponto o governo do estado do Rio Grande do Norte está melhor do que... Qual foi a escola no estado do Rio Grande do Norte que foi construída pela governadora Fátima? Eu queria saber qual foi a obra de infraestrutura construída pela governadora Fátima. Eu queria saber as condições da polícia militar e de controle da violência aqui no estado do Rio Grande do Norte, como isso melhorou, né? Eu perguntaria também, como pode esse grupo de governadores terem, num espírito supostamente de salvação sanitária, jogar quase 70 milhões de reais, inclusive 5 milhões aqui do estado do Rio Grande do Norte, nas mãos de estelionatários de uma empresa que trabalha na base de Cannabis Satiba, e, enfim, esse dinheiro foi completamente desviado, né? Do estado que já está com dificuldades financeiras, num negócio que nem contrato teve. Então, eu queria que o senhor explicasse pra mim o que é que tem de positivo, salvo as obras. E aí eu quero até lembrar, se o senhor usou a palavra verme, hoje eu vi, pra tratar os seus adversários. O senhor considera essa terminologia, esse adjetivo, como coadunante com os princípios civilizatórios? Tá, vamos começar pelo final. Primeiro eu acho, como é que é o teu nome? Gladstone. Gladstone. É, eu acho que você precisa mesmo, talvez, talvez não precise de ler Freud, não, você talvez precise de ser psicanalista. Acho que você lê, você não vai entender muito, não. Tá certo. Se você não está entendendo o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, então vai ler Freud. Aliás, você devia ler o Jung, sabe assim, porque hoje, inclusive, faz 121 anos dele, se ele estivesse vivo, coincidentemente. Eu acho que você devia ver, já que você falou que vai ler Freud, não sei se você leu alguma coisa dele. Não, eu precisaria ler pra entender o discurso do PT. Já leu alguma coisa dele? Já. Já leu o mal-estar da civilização dele? Não. O travesteiro aqui é o senhor. É porque, é a primeira vez que você conversa comigo, e aí você devia saber. Não, eu já conversei com o senhor outras vezes, já. É porque eu só esqueci. Você deixa eu responder? Claro, preciso. Mineiro, por favor, mando. Então, eu acho que eu vou sugerir que você leia o mal-estar da civilização, que também você entenda um pouquinho do que está acontecendo no mundo e no Brasil, e contigo. Sim. Contigo, acho que é bom fazer isso. Eu vou repetir o que eu falei sobre o verme. Bolsonaro, pra mim, é um verme, e quem é do núcleo duro dele é verme. Não sei se você é, é verme também do núcleo duro dele. Ponto. Porque quem faz o que ele está fazendo é um verme político. O filho dele, que pega uma jornalista, que fala sobre uma jornalista grávida, numa cela, onde foi colocada uma jiboia, e fala que ele tem dó da jiboia, é um verme. O cara que vai lá na Ucrânia, e volta, o mamãe falei, e volta dizendo que as mulheres foram fazer turismo sexual lá, é um verme. Então, é isso. O que é que o senhor acha de... O que é que o senhor acha de... Deixa o deputado... Deixa o deputado... Deixa o deputado... Você deixa eu responder? Claro. Então, você... Porque comigo é o seguinte, você pode perguntar tudo pra mim, agora você vai ter que ouvir tudo pra mim. Claro, pra mim vai ser um prazer. Por favor, deputado Neira. Vamos voltar... Não, eu vou responder a ele. Vamos voltar aqui. Escolas. Eu vou falar do trabalho que eu fiz. Você mora em Natal? Moro. Tá. Vai em duas escolas em Mãe Luísa, pra saber a reforma que tem lá. Vai na escola em Pajussara, pra fazer a escola que tem lá. Vai na escola aqui, Cidade da Esperança, Ramon Soaz, pra saber a escola que tem lá, reformada pelo governo. Um projeto que vem lá desde Rosalba, tava parado, nós tivemos a capacidade de fazer trinta e nove escolas. Vá. Fazer? É, reformar, reestruturar, trinta e nove escolas. Se você quiser, a gente sai daqui com data marcada pra ir nessas escolas. Eu e você. Se quiser, marca. Vou ficar muito feliz de ter essa prestação de conta, porque... Tá aqui, vou lhe dar. Até hoje. Então, você tem que ter prestação de conta. É, além de tudo, você é desinformado. Receba a prestação de conta que eu tô lhe dando. É, olha. O deputado trouxe um folheto com um conjunto de realizações. Receba. Eu recebo. Agora, eu não recebo esses adjetivos ofensivos que o senhor costuma dar pras pessoas que divergem do senhor. Vamos deixar o deputado concluir a questão das realizações do governo. Eu tenho bom orgulho. Estou aqui pra ouvir. E o cidadão? Eu tenho bom orgulho. É Gladstone. Gladstone. É Gladstone. Eu tenho bom orgulho de ter feito política quarenta anos no Estado. Nunca tenho adversário político sobre as minhas ideias. Já debati com todos os políticos desse Estado. Tá certo? Com todos. Nunca misturei bacharia com eles. Nunca levei pro lado pessoal. Nunca misturei questões particulares com nenhum deles. Tenho respeito de todos eles. E respeito todos eles. Agora, eu enfrento os vermes. Enfrento os vermes. Tá certo? Sim. Reajo aos vermes. Tá escutando? Então, é isso. Tá? Então, pra voltar, pra deixar bem claro aqui as questões. Então, sobre escola, tá aí. Tá? Só me perguntou bem. Eu vou voltar. Deixa eu responder. Por favor, mineiro. Por favor. Nós temos nove estradas no Estado. Você conhece o Estado? Conheço algumas cidades. Você conhece a RN 011? Que liga Serra do Mel ali a 304? Serra do Mel Amorçal. Você conhece? Passe lá. Passe aqui na Estrada de Produção em São Gonçalo. Passe em Serro Corá e Lagoa Nova. Passe lá. Passe na Estrada Belão 3. Passe lá. Passe em Caicó a Jucurutu. Passe lá. Obra do nosso governo. Quer mais? Vai segunda-feira na inauguração da central da Zona Sul, aqui atrás da FIT Pantanega. Vai lá. Vai lá no Hospital da Mulher, que estava perdida em Mossoró e está com 70% das obras. Vai lá. Essas foram com que recursos, menino? Do Banco Mundial, que desde 2013 estava aí. Podia ter sido feito desde 2013. Mas projeto feito por governos anteriores. Projeto feito por governos anteriores. Conquistado por governos anteriores. Rosalba. Rosalba votado, inclusive, na Assembleia. Nós tivemos o trabalho. Claro, tem que passar por lá. Depois pelo Congresso é todo um processo. Só aproveitando. Vai ser renovado esse contrato? Não, porque está terminando agora, né? Vai buscar outro? Aí tem que buscar outro. Quando você termina, o Estado, o ente federal, tem prerrogativa de fazer isso. Tá certo? Então, passe lá pra ver. Passe pra ver o tomófilo que estava comprado desde 2017, sem funcionar lá em Caicó, e está funcionando. Passe pra ver os hospitais lá de Pau dos Ferros. Passe pra ver. Eu faço um roteiro, um tour com você. Passe pra ver as queijeras do Ceridó, que estão começando, inclusive, a sair da clandestinidade. São 42, 22 centrais do Cidadão, 39 escolas. Perfeito. Nove estradas, passe pra ver. Então, eu estou respondendo, porque ele ficou perguntando. Então, por favor, conclua pra gente ter um tempo limitado. Como se o governo não tivesse nada. Não faltou o MDB. Então, assim, além de Freud, ele vai ter que se informar. Além de ler Freud, se informe também, pra poder fazer o debate. Porque desse jeito não tem como fazer debate, entendeu? O senhor se torna um homem absolutamente irascível quando é desafiado por perguntas educadamente postas que lhe colocam em cheque mágico. Lá em pergunta tem a última pergunta que é sobre aliança com o MDB. Eu estou aqui de maneira muito equilibrada e serena, viu, menino? Porque eu aprendi, eu sou advogado. Se o senhor não sabia, eu sou habituado a passar duas horas ouvindo o Ministério Público e dizendo coisas que eu devia dizer mentalmente. Então, é preciso que a gente tenha capacidade de dialogar, desafiando cada ponto em particular. Por exemplo, o senhor fala de verme. O que o senhor diz das torturas que Cuba submete o seu povo até hoje? O senhor acha que Cuba, que é um regime que o PT apoia, lá, eh, as cobras e as torturas porque passam o povo cubano? São aprovadas pelo PT e pelo senhor? Deixa eu só voltar para o senhor. Me diga, são aprovadas ou reaprovadas pelo senhor? Eu posso responder o senhor, tá? Então, primeiro assim, Mércio, eu tenho maior tranquilidade de conversar, que o senhor é advogado, eu tenho quarenta anos de debate político. Sim. Com todas as fontes. Só não teve comigo, tá até na primeira vez. E é desse nível que eu converso. Se você quiser conversar comigo, meu amor, eu converso com o amor. Se não, eu respondo no tom que você fez. Não, meu, eu tô educado. Olha só, por favor, vamos lá, deputado mineiro, responda, por gentileza. Meu é educadíssimo, meu senhor, educadíssimo. E eu tô educado com o senhor, viu? Ah, porque se você começar o debate, entrando nesse papo que tem que ler fora, eu vou recomendar. Leia, leia o mal-estar da civilização. A tortura de Cuba, o senhor aprova ou reprova? Não, reprova, reprova todo tipo de tortura. Ah, tá. Inclusive, essa tentativa, eh, eh, tacanha de, de picuinhas psicológicas. Mineiro, pra gente fechar o...